Beleza, a Camila aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal Esse é o meu, o seu, é o nosso canal E antes do nosso assunto eu vou te fazer uma pergunta e um convite Você já se inscreveu no canal? Se ainda não, se inscreve nesse se eu gostei, tá bom? Pra ajudar a gente a crescer mais e mais, tá bom? E você formar um dos meus coraçõezinhos favoritos E vocês me seguem nas minhas redes sociais, tá bom? Que eu vou entrar aqui embaixo Hoje eu vou mostrar a realidade de um sitiante pequeno Por exemplo, meu avô, ele é um sitiante pequeno Ele tira leite de pouquíssimas vacas Ele não usa ordenho, né? Agora eu vou conversar um pouquinho com meu avô, gente Rô, quantos anos que o senhor tira leite desse jeito? Tem 35 anos que eu deixei ele na mão aqui, ó Mas antigamente era difícil, tirado na mão, desse jeito aqui E nessa época chovia muito O que faz o banquinho pra gente? O banquinho tem que ir no ferreiro, no garapinho E manda ele fazer um banquinho lusadinho, arrumadinho E põe as terras no banco, a gente sai por cima do banco E tira o leite deleia Quantos litros de leite, por exemplo, essa tira por vaca? É, tem uma vaca que dá na média 10 quilos, 15 quilos e um pouco tirado de vaca, sabe? Entendi É uma vaca muito boa de mexer, muito acomodadinho, muito ajeitado, mocinho Igual você tá vendo aqui, só de prato pecinho Sim, pra tirar o leite a gente precisa apertar muito? Assim tem pra tirar o leite, tem que ser igual eu tô fazendo Tem que ter prato nos dedos aqui, ó Os dedos funcionam, ó Você tem que mandar a mão no peito da vaca e mexer com os dedos pra tirar o leite, ó É igual eu tô com a sanfona Você tem que funcionar com os dedos aqui no peito da vaca, ó Porque senão o leite não sai, certo? Certo Puxa lá em cima e o dedo mexe aqui e o leite sai beleza aqui no peito da vaca Bacana, leite bom, sabe? Vocês podem perceber que a cara dela tá parecendo um monstro de tanta ração que ela comeu? Olha! Não, ela não come muita ração, Camila É só um fato de ração que ela comeu poder tirar o leite Ela fica acomodadinho, quietinho aqui que tá vendo aí Eu amo pra você aí, ó Se você não der ração ela fica estressada Não deixa tirar o leite aí, ó Ficou quietinho, beleza, tirou o leite, ó É Bacana, leite, burro Bom gente, eu mostrei a realidade de um sitiante tirando leite dessa forma antiga, vocês gostaram? Bom gente, muitas vezes o leite que você toma de caixinha sai daqui dessa forma aqui Não é sempre que é tirado em indústrias assim, fortes, né? Bom, muitas vezes pode ser tirado assim, né? Na mão ou pode ser forte também Agora eu vou tratar das galinhas, gente, depois os porcos Agora eu vou tratar dos porcos, gente! Agora eu mostrei um pouquinho da realidade, gente Do sitiante igual o meu avô, né? Pequeno E essa é a realidade mesmo Então eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam do like E se seguem nas minhas redes sociais Que vai estar no começo do vídeo Tchau, tchau! Até o próximo vídeo!